Fala galera, sejam todos bem-vindos que hoje vai começar mais um vídeo de moto E galera, olha só a moto que vou fazer o test-ride hoje, a Aprilia RS660 Tô empolgado pra fazer o test-ride, porque essa moto aqui tem uma reputação muito boa Eu tenho assistido aí os reviews da galera da gringa, e todo mundo tem falado muito bem dessa moto Ela é uma moto que pode ser comparada com a R7, porém, essa aqui tem... ela tá um pouco à frente da R7 Beleza, já passou aqui as instruções, só pra mostrar que tá com um escapamento Arrow E quando vamos, você se preocupa se eu estiver próximo ao Zero? Sim, você pode ir Muito tranquilo pra tirar aqui o pezinho, tá em primeira, claro Pode tá aqui em neutro, vai numa boa A posição até então é bem confortável, claro que ela é uma posição um pouco mais... É bem leve gente, caraca, muito leve Aí tem... Não sei se eu vou ter combustível suficiente não hein Você acha que eu tenho bastante gas? Ah, deixa eu... provavelmente não Ok, então o que eu deveria fazer? Ah! 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 Você acha que eu tenho bastante gas? Ah, mas! Você está bem Aqui você vai Obrigado Essa moto aqui tem, nossa um torque muito bom Ela é muito ágil Gostei do freio, é freio Brembo Porém, não é o Brembo da RSV4 não É um Brembo mais início, mais entry level Nossa, mas muito bom Caramba Bom, está com o escapamento Arrow Como vocês viram Então o som dela Está sensacional E fazendo já aí uns estalos Dando umas pipocadas Mas olha só, ela é muito ágil Muito leve Muito fácil de fazer esse movimento aqui O banco dela é original E também é muito soft Muito confortável Em termos de espaço, não tem tanto espaço assim Se eu fechar aqui para uma posição mais racing E eu acabo encostando E eu acabo encostando No banco do passageiro Vamos ver aqui Vamos ver aqui o Auto Blipper dela Nossa, mas é muito macio Está ouvindo aí os pipocos? Bom, o motor dela É um motor Da RSV4 Porém só os dois da frente E toda a parte de chassi A parte de tecnologia O painel É tudo da RSV4 Então você está praticamente Numa RSV4 Que tem aí 1100 cilindradas Porém Numa moto de 659 cilindradas Vamos olhar aqui o retrovisor da moto Retrovisor muito bem posicionado Porém Eu comento sobre isso aí Em vídeos que eu faço test ride É... Estou sentindo aqui Dá para ver ele vibra Dá para ver quem está atrás Sem problema Mas ele fica vibrando bastante Mas enfim É só um detalhe Nada de mais Em termos do painel Muito bem A qualidade do painel Se vocês olharem aqui O indicador de combustível Foi por isso que eu demorei para sair Ali a marcha O RPM E essa moto Ela tem diferentes modos De pilotagem Agora ela está no individual Que eu posso alterar Várias configurações A potência Eu posso direcionar O ABS dela Apenas na frente Deixar atrás sem ABS É... Eu posso controlar também O condutor de tração Enfim Muito bom Essa moto também tem controle de cruzeiro Está aqui do lado E ela tem também E ela tem também O cornering ABS Que é o ABS De curva Estou gostando bastante desse freio Tanto o freio dianteiro Quanto o freio traseiro Muito bom Agora o freio O... Aqui o manete Do freio Ele é ajustável Como vocês podem ver ali na frente Porém O da embreagem não é E ela é bem para fora Olha aqui Olha o espaço aqui Vamos... Você tem que ter uma mão aqui Bem grande Para passar a embreagem Ou então Se tu não tiver Tem que trocar Esse manete aqui Da embreagem Vamos ver aqui Para passar A seta Também Muito... Muito fácil assim O acesso Da seta E você se sente bem Acionando a seta Para tirar também Super tranquilo Vamos ver aqui Tá Que chique Top demais Top demais Essa roda Eu quero passar esse de cara Mas não posso É galera Se eu tivesse que Escolher Uma moto de 600 cilindradas Eu iria nessa moto aqui hein Iria nessa moto aqui fácil Em termos de consumo Eu li uns vídeos E a galera comenta Que ela Faz É... Cento e... Cento e oitenta milhas Com o tanque cheio Vou botar o que que é isso Em quilômetros E o consumo por litro Dá aí algo em torno de o que? 52 milhas por galão Acho que é isso Então é uma moto econômica Agora é uma moto racing Então em termos assim De posicionamento Você fica numa posição racing Claro Porém não fica muito Para frente Então assim Eu estou adorando essa posição De pilotagem da moto Nossa Parabéns mesmo Ah brilha Vou ficar atrás desses caras aí Que escuta né Agora o preço Da moto Bom A RS Seiscentos e sessenta Tá custando agora O modelo dois mil e vinte e três Onze mil e quinhentos dólares Onze mil e quinhentos dólares E aí É muito Ou tá justo Por uma moto de seiscentos e sessenta cilindradas É caro Porém se você botar na balança O pacote tecnológico Que a moto te oferece Você pode até Até discutir Às vezes aceitar um pouco e tal Eu ainda acho que tá um pouco caro Mas Tá entre o justo e o caro Tá Vamos botar assim E Nem todas as cidades Tem uma concessionária Que vende aprilha Então se você tiver interessado Em ter uma aprilha Tem que ver aí Se a tua cidade oferece A A moto né Porque você tem que pensar Se acontecer alguma coisa Você tem que ter aí O suporte Agora uma coisa que Bom, por esse preço Pela quantidade de tecnologia De informação Que você pode extrair da moto Eu acho que ela deveria vir Com o chamado lean angle Que é aquela paradinha que te mostra O quanto que você tá inclinando Com a moto Mas enfim Tô tentando achar aqui Defeitos na moto tá Não que isso Isso seja um defeito Em termos de temperatura Será que a moto tá esquentando? Bom A galera tá usando essa moto Pra fazer o test ride Já usaram três vezes pra andar E O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo um calor Vindo do Aqui na coxa Mas também Nada demais E é muito progressivo também Tô em segunda marcha Ela não dá aquelas pancadas Aquele torque animal Por exemplo Mas aí eu vou comparar com a Super Duke Que é sacanagem né Super Duke Se eu fizer isso aqui ó Nossa Ela vai te dar uma pancadona pra frente Isso aqui você ainda sente o torque Mas não é tão Pancada Quanto a Super Duke Se vocês não me conhecem Meu nome é Claudio Mais conhecido como Crow Eu moro aqui no Arizona Nos Estados Unidos Que é o estado do Grand Canyon Se você é novo aqui no canal Deixa o seu like Aperta esse botãozinho vermelho aí De se inscrever Compartilha com os teus amigos que gostam De motovlog E que tem aí Curiosidade de ver motos raras Que eu sei lá Eu não sei nem se vai Vamos pro Brasil Tá Se for pro Brasil Essa moto aqui Talvez ano que vem Mas enfim Se você tiver aí curiosidade Se viu aí os canais da gringa O pessoal mostrou na moto Tá aí agora um test ride em português Então é isso galera Aqui o test ride já está terminando Espero que você tenha curtido o vídeo Curtido o vídeo Nossa gente Tô amando essa moto Vamos botar aqui no neutro É Foi o que eu esperava Não é tão fácil assim Pra encontrar o neutro Foi Ó 1,85m E fica Fica Relativamente curvada não Fica boa Certinho Sensacional Gostei demais da sua moto Então é isso galera Hoje eu fico por aqui Te vejo no próximo vídeo Valeu